E aí pessoal, gostei muito aqui mais uma vez Um pedacinho da nossa paisagem aqui Que rodeia a nossa cidade de Joaquim Gomes Veja só que Que verdejante e bonito Vamos esconder mais uma vez hein pessoal Aqui uma bela paisagem da cidade de Joaquim Gomes, Alagoas Lá embaixo passa o rio Camaragiri Mirim Um salve para toda a galera que curta o nosso canal É o único canal aqui pessoal que está sempre aqui atualizando Nas ruas de Joaquim Gomes, Notícias Mostrando aqui paisagens E muito mais É o único canal aqui que está sendo atualizado Aqui para a população do nosso município E região Vai aparecer toda a galera aí que curta aí Nossa paisagem Nossos edifícios Comente, dá um like E vão se inscrevendo aí pessoal porque Esse canal aqui é muito bom Vou mostrar mais um pedacinho Da nossa paisagem Veja só que coisa linda As paisagens Do nosso proteste brasileiro Aí embaixo tem um cubinho Das galera aí Para ter uma peladeira É isso aí galera Mais um vídeo aí E até a próxima Tchau